O Jainville nasceu campeão, nasceu uma casa na mão, o Jainville faz a força, o Jainville faz o que é esse gol! Xavier, o Jainville tem um jogo decisivo contra a equipe do Barra no sábado e é a última esperança da equipe. Só a vitória interessa, nem empate nem derrota são resultados plausíveis nesse momento. Como é que você está vendo essa partida e para vocês do elenco, como é que está sendo a preparação também, né? Visto que o time até atuou bem nas últimas partidas, mas não conseguiu os resultados que o time precisava. Bom dia a todos! Sem dúvida alguma, é o jogo mais importante para a gente, da nossa história. Olha, sabemos da dificuldade que nós vamos enfrentar no sábado contra o Barra e também sabemos da responsabilidade no qual a gente carrega. Como você falou, fizemos, tivemos bons desempenhos nas últimas partidas, mas não conseguimos reverter esse bom desempenho em pontuação. Isso durante toda a competição, isso foi bem notório para todos, mas infelizmente isso não nos traz pontos. E sim, o momento que nós estamos vivendo hoje é muito complicado. A nossa partida contra o Barra vai ser muito difícil. Nós sabemos que é o jogo da nossa vida. Sabemos que dentro da partida a gente vive vários jogos. E temos que estar bem concentrados e ter muita clareza nos momentos da partida, para que a gente, quando a gente tem nosso volume de jogo, a gente possa fazer os gols e sustentar. Quando a equipe adversária tiver uma superioridade, a gente saber suportar e não tomar os gols, para que a gente saia vitorioso no jogo de sábado contra o Barra. E nas últimas partidas o Joinville até vinha atuando bem, chegou a fazer 2x0, por exemplo, contra o Próspera. Mas quando sofreu o gol, a impressão é que o time sentiu muito, acabou caindo um pouco de rendimento. Na sua visão, é isso mesmo? O time tem sentido um pouco quando leva os gols? E o que fazer para, de repente, se acontecer de o Joinville tomar um gol, não esmorecer e continuar buscando resultado? É, já foi, eu estive na outra oportunidade aqui, na minha coletiva, a gente conversou sobre essa parte mental. O momento que nós estamos vivendo hoje, ele é muito complicado. Isso reflete muito mentalmente, não somente em nós jogadores, mas todos que envolvem aqui no clube. Mas isso fica muito visível dentro da partida, porque nós atletas que estamos dentro de campo. E realmente, quando a gente toma um gol, pelo estado que nós estamos vivendo e pelos momentos complicados que temos passado, esse gol, ele tem nos abalado muito e isso é visível para todos. Mas nós temos a ciência disso, nós temos noção disso que está acontecendo conosco. E, se caso, nós vamos fazer de tudo e tenho certeza que nós não vamos tomar o gol no sábado, mas se por um acaso isso vier a acontecer, a gente já tem clareza de que é a última oportunidade, é o último jogo. Não tem mais jogos depois desse para a gente. E mesmo que tenha, para a gente, isso é o mais importante de todo ano. Então, se vier a acontecer isso, a gente tem que ter clareza, muita paciência de continuar propondo, de continuar buscando o gol a todo momento, igual foi contra a Chapecoense. Em casa, nós tomamos 1x0 e até então não tinha acontecido a nossa primeira vitória no campeonato. Nós tomamos 1x0 contra a equipe muito qualificada da Chapecoense. Tivemos muita tranquilidade, muita paciência e fomos bem incisivos e conseguimos virar essa partida. Então, que sirva de aprendizado para a gente esse jogo contra a Chapecoense, para que, se caso, a gente saia perdendo coisa que se não vai acontecer, que a gente tenha paciência para reverter a partida. E, assim como o Joinville e o Barra ainda também estão ameaçados pelo rebaixamento, né? Porém, um empate salva a equipe que vai mandar o jogo no sábado da queda. Até pela necessidade de vitória do Joinville, você espera que seja um jogo onde o Joinville tem que propor mais o jogo e talvez o Barra espere um pouquinho mais? Então, como eu falei, dentro de um jogo existem vários jogos, né? Tem momentos que nós vamos estar superior ao adversário, há momentos que o adversário vai criar mais chances, há momentos que eles vão ter mais posse de bola. Creio que, pelo resultado que nos interessa, a equipe que tem que propor, a equipe que tem que buscar o gol a todo momento, somos nós. Enquanto o Barra se defende, a gente tem que ter muita paciência e ser bem assertivos, ser bem incisivos na hora de finalizar, na hora de fazer os gols. Em contrapartida, ter muita paciência, muita lucidez nas tomadas de decisões, porque a gente sabe que somente a vitória nos interessa, mas ela não vai ser criada a todo custo, a qualquer momento. Tem que ter sabedoria, tem que ter um esquema tático, igual nós temos tendo. Tenho certeza que durante a semana nós vamos nos prepararmos e vamos buscar assimilar tudo aquilo que o professor vai pedir para a gente, para a gente fazer no sábado. Então, é ter clareza nas tomadas de decisões, saber vivenciar bem cada momento da partida e quando tiver as oportunidades que a gente coloca a bola para dentro, e sair de lá com essa vitória. E a exemplo do que aconteceu contra o Próspera, em Jaraguá do Sul, o Barra não é de Itajaí, está mandando jogos lá, mas o Jair Velho deve ter uma torcida até maior do que a equipe da casa nesse jogo de sábado. Quanto é importante para vocês o apoio do torcedor agora nesse momento? Como foi em Jaraguá, como foi na Arena também no último domingo? Quanto é importante ter a torcida do lado nesse momento difícil? É muito importante. Nós sabemos a força da nossa equipe, nós sabemos a força da nossa torcida. Eles são, sem dúvida, o 12º jogador para a gente. A gente sabe que hoje nós estamos num momento muito complicado e que é difícil para eles, às vezes, sair de casa e apoiar a equipe que eles amam. Mas eu faço aqui o meu pedido para que o torcedor tricolor compareça no sábado, que ele nos apoie, que ele esteja do nosso lado aos 90 minutos, que, sem dúvidas, é muito importante para a gente, é um ânimo a mais para a gente vê-los ali na arquibancada. Então, assim, sabemos que hoje é muito complicado pedir que o torcedor nos apoie, que o torcedor nos empurre dentro de campo. Mas temos vida, temos uma oportunidade imensa no sábado e vamos mobilizar. Eu venho aqui, Naldi, pedir a vocês que compareçam no estádio no sábado, que nos apoiem até o último minuto, que a gente vai dar o nosso máximo. Nós vamos estar muito preparados para que sábado a gente saia com a vitória e a gente espera que vocês façam a parte de vocês, continuem fazendo a parte de vocês, nos apoiando, para que sábado a gente consiga essa vitória e escape desse rebaixamento. É que você é campeão, nasceu uma casa na mão, o gente vai dar o seu filho, 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 o seu filho.